Pra fazer essa naninha boneca, nós vamos precisar desses moldes aqui. O molde da frente da cabeça, né? Do rostinho. O molde da parte de trás da cabeça. Aqui o molde do queixo, do cabelo e aqui do rabo do cabelo. Aqui nós vamos estar usando tudo plush. Eu vou trabalhar com plush. Estou usando aqui agora plush preto. E esse plush aqui é cor de pele. Depois eu deixo certinho aí o nome dessa cor aqui, tá? Aqui eu já peguei a parte do rosto e já risquei aqui no plush. Aí a gente vai cortar esse molde, não é em cima do risco. A gente vai cortar fora do risco, um pouquinho, sabe? Em cima do risco a gente vai costurar. Então a gente corta meio centímetro pra fora do risco, tá? Repara bem pra você fazer certinho essas preguinhas aqui, ó. Pra gente cortar elas direitinho. E elas são muito importantes. Porque eu já cortei ela toda e nas aberturas aí você pode cortar em cima do risco. Aqui pra fazer a parte de trás da cabeça eu tô usando o plush preto. E coloquei ele duplo aqui. A gente corta aqui um pouquinho fora também, ó. E aqui é bom que a gente já corta as duas partes de uma vez só, né? Então já... O queixo aqui, ó. A parte do molde do queixo. Aqui é a parte do rabo do cabelo. Eu vou colocar o plush duplo aqui. E eu peguei e tirei o molde. Peguei o molde e risquei ele duas vezes no papel de caderno, né? Pra gente fazer aquela técnica de costurar em cima do papel aqui. E facilita mais pra sair bem feitinho. Agora aqui, pra fazer a franja dela, pra gente bordar, a gente vai fazer só a parte da franja. Tá? Não aqui em cima não. É só essa partezinha de bordar aqui, ó. Só pra ela ficar paradinha no lugar e facilitar pra gente bordar. Então... Vou pegar aqui. Vou pegar desse... Dessa aberturazinha aqui, ó. Pra baixo. Vou passar esse risco pra o outro lado. Eu risquei do lado da colinha, né? Agora vou passar aqui para o lado liso. Agora vou pegar aqui o tecido plush preto. Vou pegar o molde aqui da franja. E a gente... É... Mede aqui só pra cortar um quadrado mesmo. E aí eu venho com o papel termocolante e colo aqui. Agora a gente recorta. Agora a gente recorta. Agora aqui, ó. Já recortei o molde. Pra gente poder virar ele assim, ó. Vamos... Medir aqui certinho. Pra gente poder... Recortar o molde aqui. Eu vou prender. E aí Agora eu vou pegar aqui o rostinho e a gente vai colocar o cabelo aí, vou tirar a proteção, aí é só colar aqui, aí pra que o enchimento fique mais bonito, a gente vai tirar essa parte aqui, a cabeça, fica melhor, mais bonito na hora que encher. Então, tirei essa parte aí pra ficar só a parte preta. Aqui pra bordar a parte de cima, eu tô usando a linha de bordar em máquina mesmo. Então, eu vou bordar como de costume mesmo, já tirei o pezinho aqui da máquina, já coloquei no ponto zelizade, eu tô usando o número 4. E é só cobrir essa partezinha aqui. E aí E aí E aí Aqui eu usei o papel dobrado, ó, porque a malha é muito fina, né? E aí o papel dobrado ajuda mais, né, gente, na hora de bordar. Ficou assim na parte de trás, ó. Aqui agora eu já coloquei o pezinho pra gente começar a fechar aqui as pinças e também eu coloquei agora, eu estou com a linha de overlock em cima e embaixo. Aí eu vou fechar essas pinças aqui, ó. Nesse lugar aqui que a pinça tá com duas peças aqui, eu vou cortar uma pra que... Vai ficar bonitinho aqui na hora que a gente costurar. Duas fica grosseiro. Então, vou costurar só com uma aqui. Aí não tem problema de eu tá costurando uma peça preta com linha branca porque essa linha não vai aparecer. Agora eu vou fechar essa aqui de cima. Agora aqui nós vamos pegar a parte de trás. Aqui, você precisa observar essa parte pra você não costurar do lado errado. Então, olha o que você observa. O lado mais arredondado da cabeça tá para o lado. Esse lado que é mais retinho, ele vai ficar aqui pro meio, tá? Meio da cabeça. Então, eu vou fazer a parte de trás. Sendo desse jeito, eu vou pegar a parte aqui do queixo, ó. Com direito pra cima assim. E aí eu pego essa parte, ó, do jeito que ela tá, só viro ela pra cá e vou costurar. A partir dessa abertura aqui, eu vou começar a costurar essa parte aqui de baixo, ó. Até aqui, certo? As vezes é um pouquinho confuso, então vamos repetir, tá vendo? O lado reto tá para o meio da cabeça. O lado mais curvado tá para fora. Vou pegar ela, virar aqui pra frente e vou pegar essa parte aqui, cortadinha. E emendar nessa partezinha aqui. Começando a partir desse, dessa abertura aqui, ó. A partir desse cantinho, a gente junta cantinho com cantinho, ó. da costura. E aí ficou a cima. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fechar todas essas aberturas aqui, ó. Essas duas desse lado, desse também e essa aqui que tem embaixo. Aqui eu já fechei, ó, todas aquelas três pregas de um lado e do outro. Agora, a gente vai fechar aqui o meio da cabeça. Agora, a gente vai reservar essas duas partes que a gente vai costurar a parte do caminhão. do cabelo aqui, ó. Do rabo do cabelo. Corado do cabelo. Tá vendo? É isso aí. Eu já uso tudo. Não não há nada aqui, ó. Porque eu venho. E agora é só recortar aqui. E aí tá prontinho aqui os dois rabos do cabelo. Aqui agora pra gente costurar ele aqui na cabecinha, ó, no molde vai ter essa marquinha aqui. É onde a gente vai colocar. Essa marquinha aí, ó, dá dois centímetros, tá vendo? A partir dessa abertura aqui, né? Então fica fácil, a gente pode medir aqui também, ó. Tem a abertura, a gente coloca dois centímetros aí. Aí a partir daqui a gente coloca o rabinho do cabelo assim. Aí eu já passo uma costura aqui pra segurar. Ficou assim. Aí aqui pra fazer o outro, a gente só dobra ela aqui bem no meio. Coloca o outro rabinho aqui do outro lado. De cima. E... Passa a costura também. E... Aí a gente dá uma olhada, ver se tá tudo certinho. Pra mim tá ótimo Agora a gente vai colocar aqui dentro elas, né? Tomar cuidado pra não costurar Eu coloco um assim sobre a outra Pra gente não ter perigo de costurar elas E agora é só juntar a parte da frente com a parte de trás, né? Juntar aqui em cima, costura com costura E pra distribuir melhor isso aqui, eu vou começar do meio pra cá Aqui a gente junta o biquinho com o biquinho E eu vou tirar Eu vou virar a peça e vou começar aqui do meio de novo pra baixo Agora vamos desvirar Tá vendo? Ficou uma aberturazinha aqui, ó A gente vai desvirar por aqui Agora é só encher Agora o olhinho dela, eu vou fazer um olhinho com linha, né? Que é mais seguro Então o olhinho é mais ou menos no olho, né? Mais ou menos um dedo aqui pra baixo A gente divide o meio E mais ou menos assim, ó Um dedinho aqui para o lado Um dedinho aqui para o outro Então, você vai fazendo, coloca, tira e vai olhando Você acha que tá certinho? Coloquei a régua e ficou mais em cima Então, coloca aqui mais embaixo Agora tá retinho Pra cá tem quatro dedos Pra cá tem três Então, tem que pôr um pouquinho mais pra cá Três dedos Três dedos Então, tem que tá do mesmo tamanho aqui nas laterais Aí, pra gente olhar melhor Eu tô pegando aqui uma agulhona grande, né? Se você tiver acesso a essa agulha Ela é melhor pra trabalhar com boneca Essas coisas assim Eu vou fazer um ponto aqui Um pontinho aqui Só pra gente ver Se tá bom esse lugar Vou afundar Prender Aí vou aqui no outro Puxar Segurar E prender Assim eu tenho mais noção Se ele está no lugar certo Então, pra mim Tá bom aqui no lugar certo Agora eu vou fazer o olhinho com linha É, mas quem já fez meus projetos Sabe que eu gosto de usar essa lã Porque é mais grossa, né? Então, faz menos volta Mas se você tiver usando uma linha mais fina Não tem problema É só você dar mais volta na agulha, tá? Eu vou usar a lã Agora aqui pra fazer esse olho Eu tô usando uma agulha menor Ela é grossa, né? Que passa essa linha Só que ela é menorzinha Pra poder a gente Na hora de girar as linhas Aquela grandona não fica bom Dá trabalho pra passar Aí aqui eu vou usar oito vezes Vou girar a linha aqui oito vezes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vou colocar de volta Tem que ir com cuidado pra não embolar Eu dou uma puxadinha assim Pra deixar ele um pouquinho fundo, tá? Pega aqui na bordinha Pra amarrar aqui, ó Segurou Agora eu vou no outro A mesma coisa Oito vezes Oito vezes Agora a gente dá aquele pontinho aqui em cima Pra segurar, né? Porque ele fica meio soltinho Vou dar um ponto aqui Passando por cima Vou fazer dois Como se estivesse fazendo um X aqui em cima Aí ele fica coladinho Quando você faz isso aqui, ó Ele fica aqui dentro e não solta Isso aqui, tá vendo? Que solta Levanta Esse não Então vou fazer a mesma coisa no de carro Primeiro a gente amarra aqui Fazer a sobrancelha Peguei uma linha de crochê Dessas assim, ó Fina E aí vou só fazer dois pontinhos aqui Vou prender aqui também Pra fazer a boquinha Eu vou estar usando uma linha de crochê rosa Dessa fina também Só que aí eu coloquei ela dupla aqui, né? Porque ela é muito fininha Senão não aparece aqui Então eu coloquei ela dupla Coloca aqui mais ou menos Dividindo o meio Do olhinho Aí vou fazer só um ponto mesmo aqui Um ponto reto Aqui 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 Aí dá uma puxadinha assim Ficar um pouquinho fundinho Como essa daqui, ó Nem tá marcando Cabinha fina Posso dar mais um ponto aqui Pra marcar um pouquinho mais A cor dessa linha aqui Aí aparece um pouquinho mais o rosinha É só isso Agora pra fazer a orelhinha Eu vou ensinar vocês a fazer aqui O molde direto aqui Na medida Acho que é melhor do que deixar o molde Mas é assim Nós vamos medir aqui, ó Um e meio por um e meio Então eu vou fazer Um centímetro e meio Um centímetro e meio Um centímetro e meio Certo Quadradinho e meio por um e meio Aí só vou arredondar uma parte delas Aqui em cima Aí vou fazer isso duas vezes Aí eu vou pegar um retalho de tecido aqui Esse cor de pele E vou colocar o papelzinho Aqui em cima A gente vai costurar em cima do papel É a mesma Aí só vou costurar em volta A gente vai dar um retalho de tecido aqui E aí 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 Então aqui eu vou desvirar E aí E aí eu vou colocar uma parte dela pra dentro Assim Assim ela fica menor E dar enchimento aqui dentro Forma o enchimento aí dentro Ela vai ficar Tamanho Ela vai ficar metade Aí eu vou dar uns pontinhos aqui Pra essas duas partes segurarem Só parar isso Agora eu vou pegar a boneca aqui A gente coloca mais ou menos no rumo do olho Ó Já coloquei a outra aqui Mais ou menos aqui no mesmo rumo Só que é o olho mesmo Aí a gente deita ela assim Ó Segura com essa mão E aqui já vou aproveitar a linha que eu tava costurando E aí Aqui Eu vou fazer os pontinhos bem pequenininhos Aqui é pontinho, né? De a gente fazer um aqui A gente não faz muito aqui embaixo Onde tá a costura Aqui é um pouquinho pra cima Pra tampar Aquela costura E esses pontinhos Eles tem que ser bem miudinho mesmo Essa agulha que eu tô usando Ela é bem fininha Ela é número oito É uma Bem fininha A linha é forte Mas a agulha é fina Aí você vai fazer o ponto menor que você conseguir aí Mas juntinho assim Quanto menorzinho, mais bonitinha ela fica Aí eu vou puxar Até ela ficar coladinha aqui Agora eu viro o lado Da cabeça Piro o lado Põe a deitada pra cá Novamente E vou fazer a mesma coisa desse lado Vou puxar Agora que ela ficou coladinha Vou pegar aqui, ó Vou pegar a linha pra aqui embaixo Vou pegar um pontinho aqui Na pontinha dessa orelha, ó Fazer um pontinho aqui em cima A gente já puxava E aí ela dá uma fechadinha aqui embaixo Parecendo mais com orelha Assim Agora é só arrematar Agora aqui pra finalizar essa cabecinha Só faltam os lacinhos Eu vou tá fazendo aqui, ó Com dois pedaços de tecido O mesmo tecido que vai no vestido Eu peguei aqui Eu peguei aqui um pedacinho De doze centímetros Por cinco Aí você pode aumentar ou diminuir Se você quiser Vou dobrar assim, ó Pra lá Outra Outra passa aqui um pouquinho Eu vou fazer a costura de cada lado Outra passa aqui um pouquinho Aqui você passa uma linha bem forte Puxa bem, ó Que ela fica um lacinho fofinho Agora aqui pra costurar o lacinho Eu vou colocar ela aqui no rabinho Faz a mesma coisa, ó Vou virar Segurar aqui com a mão E A gente dá uns pontinhos aqui Uns três ou quatro pontinhos Pronto Quatro pontinhos Vou puxar E eu viro aqui pro outro lado Vou dar mais quatro pontinhos Sempre pegando aqui, ó Depois do nó Agora que ele colou na cabeça A gente vem aqui, ó Vamos pegar Aqui o rabinho do cabelo E segurar os dois aqui Que agora a gente vai costurar ela No laço Que é pra dar aquele truque De quando a gente olhar pra boneca A gente ver o cabelo Se eu não fizer isso aqui O cabelo vai ficar pra trás O laço pra frente Entendeu? Aí Como eu tô com a linha branca aqui, ó A gente tem que fazer um pontinho Bem pequenininho aqui atrás, ó Sair aqui no meio do laço Dá quanto você achar necessário Pra segurar Acredito com os três pontinhos aqui Tá bom Bem miudinho Pra ele não aparecer ali atrás Até a hora que você fizer assim, ó E ele ficar Cabelinho pra frente Igual tá o outro aqui, ó Não tá lá pra trás Aí já tá bom Tá vendo? Não aparecer os pontos Então aqui eu tô com a linha aqui Na parte de cima Eu só vou dar mais um ponto aqui no meio E amarrar Aperta bem pra ficar justinho E aí tá finalizado Fazer mais um nozinho aqui Aí eu vou esconder a ponta aqui dentro Prontinho Eu já tinha feito outro, ó Então Falei que tava finalizada Mas ainda falta um detalhezinho aqui, ó Vou colocar um brinquinho nela E pra isso Eu peguei essa linha aqui, ó Cor bege É porque se eu colocar rosa da cor Aí já tem muito rosa, né? Então Eu quero colocar a corzinha bem disfarçada aqui Só pra Ficar um Brinquinho delicado Eu coloquei ela Linha dupla, né? Aí já Fiz aqui o nó Aí eu vou fazer o rococó Igual Faz o olho Fazer seis vezes Vou contar aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí eu vou sair atrás da orelha Agora eu volto Salo aqui no meio Do nozinho Aí eu vou jogar lá pra baixo Finaliza aqui Só fazer a mesma coisa do outro lado Obrigado